Música Esse daqui galera é um dos principais lançamentos da Cacau Show esse ano Que é o panetone de leite condensado, né Morgê? Exatamente, e além disso ele tem nozes na massa Nossa, eu acho que vai ficar gostoso, porque nozes com leite condensado é tudo de boa É a combinação perfeita, né? Temos aqui essa caixinha muito bonita, achei ela uma caixinha num tom de cor assim bem da hora, bem legal assim Então pela caixa a gente já compra um panetone, né? Exatamente, eu achei uma caixa diferente, o tom de azul dela, não sei, ela combinou com a cor, sabe o que? Na caixinha da latinha moça, que é mais ou menos esse tomzinho com azul É meio isso que eles quiseram lembrar, ó Morgê, você é muito gênio, eu acho que é isso, porque o leite condensado moça é o leite condensado mais gostoso Exatamente E eles já colocaram o azul do moça, esse... Esse beijizinho, amarelinho Morgê, você pegou a sacada Claro Você é muito inteligente, toca aqui do mundo Vamos abrir ele aqui já pra gente começar, porque a caixa aqui ela já é legal até de abrir, né? Eu acho ela uma caixa bem assim, fácil de abrir Na verdade eu acho em formato safi, igreja Tipo, parece uma igrejinha, né? É verdade, no outro vídeo que a gente já abriu um desse aqui, você já falou mesmo que ela parecia Eu acho muito parecido com uma igreja É um teto assim, redondo, né? Isso Então vamos abrir aqui pra nós ver como que ela é dentro E vou te falar, as tampas aqui da Cacau Show não estão deixando nada a desejar Exatamente, eu acho que essa capinha de chocolate que tem por fora Nossa Fica muito top, a gente provou aqui aquele de brigadeiro Não tinha capinha O Masterchef, eu acho É, acho que era E não tinha as capinhas de chocolate por cima E eu acho meio chato Panetone tem que ter chocolate por cima Ainda mais na Cacau Show, se não tiver essa tampa de chocolate aqui por fora Eu, na minha opinião, nem compro Não tem graça Já vou falar pra vocês que eu nem compro, porque a Cacau Show é o chocolate dela que é o mais gostoso Você pensa comigo, não vai ter a casquinha de chocolate aqui por cima Ai, 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 nem me diga, amor Vamos partindo Vamos ver no meio O meio, galera, tá top Eu acho que é um dos panetones da Cacau Show até agora Mais recheado no meio No meio, é, porque a partida no meio, geralmente a gente não vê muito dos recheios, né amor Mas aqui tem uma camada bem grossa aqui Do recheio de leite condensado E ele ficou assim, bonito visualmente, né? Exatamente Porque quando você parte ali, você não quer nem saber se tá pra dentro, se tá pra fora Nossa Se você não vê ali, você já fica triste Sim Desenchavido E outra coisa, aqui tipo, tem muito, muito leite condensado E já dá pra notar os pedacinhos das nozes também na massa Nossa Tá aparente, já gostei Primeira vista, ótimo Eu também aprovei a primeira vista Agora eu acho que vamos partir ali em quatro e vamos experimentar, né amor Partiu Partem ali pra nós ver Tá partindo, galera Vamos ver Nossa Que sim, galera Meu Deus No meio aqui dá pra ver a quantia de recheio e das nozes também, né amor Se você for parar pra ver, né? Tá muito bom, eu acho que igual eu falei, de todos os panetones da Cacau Show, até agora O que mais me surpreendeu É o que mais me surpreendeu e eu acho que essas nozes aqui dentro do recheio vai dar um toque assim ó, especial de maxi Olha, sabe o que eu tô me lembrando dessas nozes? Daquela sobremesa do Outback, aquele brownie que vem, galera, com muitas nozes no meio Como que é o nome daquela sobremesa? Ah, não sei Eu não sei Alguma coisa de um petit gâteau Não, nada a ver, irmão Brownie com sorvete e chantilly Eu não sei o nome, eu sei que ela é gostosa, ela tem uma base assim, cheia de avelãs, de nozes embaixo Nossa, muito bom Ela tem um sorvete e outro sorvete em cima dela, vem uma caldinha pra você jogar assim Nossa, é incrível Vou deixar a imagem aí pra vocês verem qual que é, galera, se eu encontrar Tá, tá, então vamos ver aqui, amor, vamos experimentar, porque agora sim De boniteza a gente não põe na mesa Com certeza Agora a gente precisa saber o sabor Vamos partir ele aqui, você pega uma metade, qual metade você vai querer? A metade de cima ou a metade de baixo? A de baixo, com certeza Que pergunta Você já é espertinha, né? Vamos lá, então Muito bom Nossa Dá uma mordida aqui no recheio pra você ver Eu peguei, tá vendo? Ele tem recheio no panetone inteiro, Mergi Nossa, e muita nozes Muitas nozes As nozes dão um sabor assim, inigualável Muito bom Nossa, esse recheio ele não é doção, né? Isso, não é enjoativo Eu esperava um recheio de leite condensado muito enjoativo Sabe quando você cozinha o leite condensado na panela de pressão? Não sei se é na depressão ou é só na água ali? Isso, na panela de pressão Você faz como que é o nome? Doce de leite Leve Leve, tipo se ele tivesse sido cozinhado, né? Exatamente Só que na verdade eu me lembrei de outra coisa Vamos ver se a sua memória é boa como a minha A minha é de elefante Aquela trufa de leite condensado que a gente provou da Cacau Show Tem o mesmo sabor Aquele toquinho de cachaça Ah, verdade mesmo Mas os inscritos já falaram, amor Todas as trufas são usadas Conhaque, não sei o que Isso, isso aí Então tá... Pinga, né? Isso, tá explicado, né? Tá explicado Mas eu achei gostoso Achei um recheio assim bem da hora Ele é um recheio mais consistente Não é tão cremoso Sim Mas eu acho que por conta da temperatura que a gente está aqui hoje Porque, galera Meu Deus do céu Não sei o que anda acontecendo com o clima Tá estranho Na hora que tá calor, tá frio Ou quando tá frio, tá calor Tudo inverso Tá tudo inverso Nossa, eu achei assim Já posso dar uma notinha? Já pode dar nota Eu vou dar uma nota 10 Porque eu acho que esse e o de mil folhas Pra mim foi um dos melhores Até agora o recheio não tem injetivo Ele tá assim leve, gostoso Tá muito bom E ele tem muito recheio, né? Muito recheio No panetone inteiro Tipo essa fatia que a gente pegou Não é só o que aparenta aqui ter, galera Ele tem aqui, ó Depois que você morde no meio Aqui ele tem as nozes ali também Ele tem de tudo um pouquinho ali no meio, né? Esse daqui eu acho que tem mais recheio do que o de mil folhas Porque o mil folhas tinha pra colocar em cima Só que esse daqui ele tem no meio do panetone Na massa do panetone já Muito, muito bom Eu gostei, você já deu outra nota? Eu dei nota 10 Você deu nota 10 Eu vou dar uma nota 9,5 9,5 Porque 10 pra mim foi o de mil folhas Nossa, o de mil folhas eu já falei Foi nota mil mesmo E não só pelo fato de colocar o do mil folhas Porque era bom Tem review aqui no canal, galera Tem uma playlist aqui no canal Cheio de panetone gostoso Cheio Então vão conferir antes de comprar os panetones de vocês E tem uma outra coisa pra perguntar Quantas gramas tem esse panetone, amor? Ah, ele tem 670 670 Deixa eu ver 670 gramas Top E o preço, galera, de R$ 79,99 Com o Cacau Lover R$ 74,99 Isso, sempre é 5 mil litros É só colocar o CPF lá Vocês conseguem um descontinho da hora Quer dizer, às vezes não Achei um panetone assim que surpreendeu No partilho você já via a quantidade de recheio que tinha A quantidade de nozes que tinha Então ele ficou um panetone assim completasso Essas nozes dá mais uma suavizada, sabe o quê? No gosto da massa do panetone Exatamente E novamente eu vou dizer Os panetones da Cacau Show Não tem sabor de essência de panetone enjoativo Muito forte, né? É uma massa mais leve E sabe uma coisa que deu uma quebrada assim em tudo? Foi essa casquinha aqui de cima Essa casquinha aqui, galera Quando você morde o recheio E essa casquinha aqui de cima Que é uma casquinha grossa assim Ele combina um sabor perfeito demais Ó, já vou dar uma dica Se você for escolher um dos panetones da Cacau Show Vai lá e escolhe ou mil folhas ou leite condensado Até agora o que a gente provou É essa minhas duas dicas Lembrando que Qualquer um dos dois Esse leite condensado é lançamentão desse ano, galera Então esse Mil folhas também Mil folhas também E temos aqui o de caramelo com sal, né? E isso do Masterchef Do Masterchef São três lançamentais Já temos todos aqui no canal Então vai assistir Não perde tempo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Porque todo dia Porque todo dia Ao meio dia Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau 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 Tchau